Ei, que bom que você está aqui assistindo esse vídeo agora. Eu tenho uma grande novidade para você. Eu queria dizer para você que agora você pode, isso mesmo que você ouviu, você já pode ser o nosso co-autor. Sabe, é um projeto muito legal que nós estamos colocando agora. Nós unimos, nos unimos a parceiros interessantes, a parceiros que estão trazendo coisas maravilhosas para o mundo do coach, para o mundo da terapia, que nós estamos mexendo também como Instituto de Vento. E agora eu queria dizer para vocês que junto com a Associação Brasileira dos Profissionais de Coach, em parceria com a editora do coaching, nós estamos montando agora o projeto de co-autoria. Tá, Marcos, mas como é que seria isso? Nós montamos, então, que são três livros. Um livro na área focado para mulheres, então a gente coloca Mulher como Centro e todas as informações, todos os aspectos, então a parte profissional, sexual, relacionamento, educação de filhos, esposos, a parte amorosa, a parte de carreira profissional. Então você coloca a mulher no centro e ao redor desse tema, nós trazemos vários aspectos para ajudar a mulher. Então, se você gosta, se você trabalha com esse universo feminino, esse livro é para você. Você deve ser co-autor ou co-autora desse livro para mulheres. Beleza? O segundo livro que nós estamos produzindo dentro desse projeto é a parte educacional. É um livro que nós estamos trabalhando para a comunidade escolar. Então, se você trabalha com técnicas para ajudar o professor, o aluno, os pais, os gestores educacionais, nós colocamos essas pessoas como centro e todas as técnicas de coach, inteligência emocional, PNL, que possam ajudá-los, são colocados dentro desse livro na área educacional. Então, o segundo livro fala dessa área educacional. Beleza? Terceiro livro que você pode escolher, participar dele. Colocamos a empresa como centro e ali nós vamos estar trabalhando vários assuntos. A parte de gestão, liderança, marketing, vendas, RH, você pode entrar para ajudar todo o universo da empresa em si. Se você trabalha com recrutamento, se você trabalha com perfil comportamental, se você trabalha com a parte de liderança, técnicas de liderança, se você vai trabalhar com a parte de marketing, de marketing digital, se vai ajudar a empresa, o seu livro, então, é o empresarial. Beleza? Então, são três livros em três áreas diferentes onde você vai poder entrar e participar como co-autor. Ok? Então, vamos agora entender como é que funciona o processo. Então, lembre-se, são três livros diferentes. Você escolhe qual livro você quer participar. Tá bom? Você pode participar em dois, três? Pode. Aí você vai ver os investimentos que precisa fazer. Mas agora vamos imaginar que você vai fazer, vai querer participar do livro de mulheres. E aí, o que acontece, então? Esse livro, então, para mulheres, que eu estiver falando para mulheres, serve para os outros dois, é um padrão que nós estamos fazendo. Então, o livro, ele é um formato 14 por 21, que é o formato padrão. O número de páginas deve dar em torno de 140, 200 páginas. É um livro que não é tão pequenininho, mas também não é um livro tão grande assim, que vai dificultar a leitura dele. O número de participantes, nós vamos ter ali entre 12 a 15 co-autores. A capa é papel cartão 250 gramas. E aí, agora, nós vamos falar do capítulo, do seu capítulo. Então, cada co-autor escreve um capítulo. E aí, como é que funciona, então? O seu artigo, ele precisa ter, no máximo, 12 mil caracteres com espaço. Isso aí é fácil ver dentro do Word. Se você quiser, na hora que entrar, você vai estar lá com a gente e a gente vai te mostrar como ver isso. O seu currículo, que vai aparecer a tua foto, um pouco da sua história, os contatos, os dados, né? Para as pessoas poderem entrar em contatos, eles só podem chegar até 600 caracteres com espaço. Tá bom? Então, cada co-autor terá aí, mais ou menos, de 8 a 10 páginas dentro desse livro. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Como vai funcionar o processo de revisão? Então, você vai pegar, vai escrever o seu livro com o apoio dos coordenadores. Depois que você escreveu, você vai encaminhar para a gente para ser feita uma revisão. Aí nós temos uma revisora, ela vai pegar, vai fazer a revisão, vai mostrar as mudanças que são necessárias e se tiver mudanças necessárias, ela vai encaminhar para você. Se não, ela já vai encaminhar direto para a editora, a editora vai fazer a parte da diagramação, que é a terceira parte, ela vai diagramar, deixar tudo bonitinho, já deixar no formato de como vai sair no livro. Quando ele tiver diagramado, ele vai ser enviado para você e você vai ter um a dois dias para aprovação final, que é você falar, olha, é isso mesmo, está certinho, feito isso, quando todos os capítulos forem aprovados, então o livro é liberado para entrega digital e para impressão. Lembra que nós vamos ter nesse projeto dois formatos. Você está participando de um livro de coautoria, que esse livro vai ter o registro, nós vamos registrar esse livro em dois formatos. O formato digital, para podermos vender nas redes sociais e na internet, e livrarias digitais, e do outro lado, impresso, onde você vai ter o livro mesmo impresso para que você possa vender nas suas palestras. Beleza? Então vamos continuar, vamos entender um pouquinho mais do processo. Tá, qual é o nosso cronograma? Qual é a nossa previsão? É evidente que se nós tivermos aí os autores entregando mais cedo, nós iremos fechar o livro mais cedo e iremos marcar, então, dentro do grupo do WhatsApp, que vai estar todos os autores, uma data mais rápida para o lançamento, até porque, quanto mais rápido o livro estiver lançado, mais rápido vai entrar o retorno financeiro, né? Mas a nossa previsão é, você entra agora, a última data para entrega é dia 30 de outubro. Se você quer a revisão gratuita com os nossos revisores, eles têm que entregar, você tem que entregar até o dia 15 de outubro, certo? Então, entregou até o dia 15, tem a revisão, até o dia 30, não tem a revisão mais, mas aí você, vai ser feita toda uma leitura e tal. Data prevista para o lançamento, dia 3 de dezembro. Então, você entregou em outubro e nós temos um mês para fazer toda a parte, toda a diagramação, todos os acertos, enviar para os autores e tal, fechar tudo, o dia 3 de dezembro, no dia desse lançamento, que vai ser um lançamento à noite, virtual, você vai receber a versão digital, ou seja, uma versão, você vai ter o PDF e outra versão para que você possa já comercializar esse livro. E na semana do Natal, você vai receber o livro na sua casa, tá? Lembrando que você vai ter que entrar em contato com a editora e pagar o frete para a sua residência, como frete, cada local tem o seu, cada estado, é um valor, então isso você vai fechar junto com a editora e eles vão mandar direto para a sua casa os oito livros que você tem direito, tá bom? Mas vamos continuar. Então, data prevista para entrega, a última data, 30 de outubro, 15 de outubro é para você entregar para ter a revisão. E no dia 3 de dezembro nós vamos entregar, pronto, se os autores anteciparem, se os autores entreciparem as entregas, nós também antecipamos as entregas do livro, tá bom? Essa é, como eu coloquei, uma previsão. Se as pessoas atrasarem, nós também, infelizmente, teremos que atrasar. É um projeto onde nós estamos trabalhando com o grupo, mas nós acreditamos que essas datas serão fechadas e a gente consegue fechar o livro para esse ano ainda, já que as pessoas que nós estamos conversando, elas estão pré-dispostas a fazer isso, a cumprir as datas para a gente bater essas metas de ter o lançamento ainda este ano. Mas vamos continuar, vamos lá. Próximo ponto. Você pode chegar para mim e dizer assim, mas Marcos, eu, nossa, eu amei a ideia do projeto, só que eu tenho muita dificuldade para escrever, tenho muita dificuldade. Eu já tenho a ideia formada, eu conheço muito o assunto, mas eu não consigo colocar no papel. Eu dou uma travada quando eu começo a escrever. E aí, galera, nós temos um apoio muito legal para você. Você que precisa de ajuda, você vai poder contar com o que é chamado o escritor fantasma. O que é o escritor fantasma? O escritor fantasma, ele é um profissional que ele vai te ajudar, ele vai colocar no papel aquilo que você tem em mente. Então, ele vai sentar com você, ele vai ouvir as suas ideias, ele vai ver como você quer organizar o teu livro e ele vai escrever isso para você. E sabe o que é o mais fantástico do estudo? Isso é um projeto à parte, tá? É um valor à parte, é opcional, é exclusivo, opcional e totalmente protegido. Ninguém vai saber que o escritor fantasma passou no seu escrito, tá bom? E, nesse capítulo, nesses livros que nós estamos fazendo agora, um preço super interessante, R$ 200,00 por capítulo. Normalmente, agora, nesses capítulos, nesse que vamos fazer, é R$ 200,00. Só se tiver alguma coisa muito diferente, que aí o preço vai ser acima. Mas eu conversei com a pessoa que vai trabalhar com essa escritora que vai nos ajudar e ela vai cobrar R$ 200,00 apenas para escrever o seu capítulo. Então, você vai trazer a ideia, você vai trazer como que você quer e ela escreve da forma como você é. O que eu achei mais interessante é que ela vai conversar com você e nessa entrevista ela vai escrever como se fosse você. Então, ela vai escrever no mesmo formato, na mesma linguagem, na mesma forma que você se expressa. Isso é muito legal. Tá bom? Então, fica aí. Para quem precisa de ajuda, nós temos, então, a ajuda para você para você ter o livro. Então, perceba. Estamos trazendo o projeto e se você precisar de uma ajuda a mais, uma ajuda extra, está aí a ajuda que nós estamos levando para você. Beleza? Mas vamos continuar. Onde vai ser vendido esse livro? Tá bom. Vamos lá. A editora vai colocar esse livro vendido em várias livrarias. Aí você já tem as quatro livrarias digitais que vão estar sendo vendidas lá. E aí, uma coisa muito legal. Todos os livros vendidos nessas quatro livrarias, 20% desses valores serão divididos entre os coautores e coordenadores. É isso mesmo que você ouviu. Em projetos de coautoria, a maior parte do processo, você só ganha naquilo que você vende. E aqui não. Aqui nós queremos te ajudar. A ideia é chegar esse valor para você. Nós queremos que você tenha um retorno financeiro. Então, todas as vendas que acontecerem nas lojas virtuais, através da editora, 20% desse valor será direcionado para os coautores. Será dividido entre os coautores e os coordenadores. tá bom? Além disso, você vai poder colocar o seu livro digital físico para ser vendido no seu site, nas suas redes sociais, no site de seus parceiros. E uma coisa legal, 100% desse valor é seu. Então, nas livrarias virtuais que a editora vai coordenar, 20% dividido por todos os autores e coordenadores. Agora, no seu site, no site dos seus parceiros, nas suas redes sociais, você vender o livro digital, 100% é seu. Se é o livro físico, você vai comprar da editora para o valor e vender para o outro e todo o lucro é seu também. Tá bom? Então, nós queremos te ajudar e vamos te ajudar também a fazer essas vendas virtuais. E aqueles coautores que precisarem de entender como funciona para vender no seu site e tal, eu mesmo vou estar mostrando, vou gravar alguns vídeos, vou fazer alguns encontros com os autores que precisarem para que eu possa direcionar vocês para que você possa fazer essa venda no seu próprio site e nas suas redes sociais. Beleza? Estamos juntos e a ideia é fazer com que você ganhe cada vez mais. É uma parceria com a associação e nós temos aquela ideia de ajudar você. Tá? Então, vamos continuar. Qual é a sugestão de preço? Se é o livro físico, aquele livro impresso, você vai receber oito exemplares e vai vender. Aí, a ideia é 40 reais. E se você quiser comprar mais livros para vender mais, porque você recebe oito, mas se você quiser, por exemplo, fazer um evento com 100 pessoas, você pode, com 50 pessoas, você pode entrar em contato com a editora e pedir à editora para ela mandar esses livros a mais. O mínimo para fazer o pedido é de 50 exemplares. E você paga apenas 20 reais por livro. O livro físico sai para você a 20 reais na editora. Aí, você compra o livro e vende por 40, ganha 100% em cima disso. Tá bom? 100% do valor que você investiu. Agora, o livro digital. Cara, o livro digital é uma benção. porque você participou, você não tem custo nenhum mais, o livro é seu e você vai poder vender. A sugestão é que saia a 25 reais. Ok? Essa sugestão é para quem vai colocar no site, nas redes sociais, sites parceiros, 25 reais. É o livro digital. Claro que você vai poder fazer algumas promoções. O livro é seu. Você vai poder vender do jeito que você fizer no seu site. E a nossa sugestão é que fique em 25 reais. Beleza? Vamos continuar para você entender. O que vamos te entregar mais ainda? Um post para divulgação. Todos vão receber. Posts para que você possa divulgar nas redes sociais. E um banner para o Facebook do seu livro. Esse que você está vendo é um livro que eu produzi, Viaja ao Mundo, da PNL, em parceria com a Mária. Então, eu estou colocando aqui para que você veja o modelo. Se você quiser passar essa apresentação com mais calma, debaixo do vídeo tem um link para que você possa pegar, ou você que recebeu via WhatsApp, você vai ter o PDF dessa apresentação para você ver com mais calma debaixo desse vídeo. Beleza? Valeu! Vamos continuar. Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo desse livro, um resumo desse projeto e vamos te mostrar os valores. Eu fiquei muito, mas muito assim, satisfeito quando a gente conseguiu juntar tanta coisa boa com valor tão pequeno. Então, vamos lá. Qual é o resumo? Primeiro, você recebe oito exemplares do livro físico. Número dois, você pode fazer pedidos à vontade dos livros físicos para você vender nos seus eventos. Seja workshop, cursos, palestras, o que você for fazer. Número três, você recebe a comissão da venda das livrarias virtuais. Então, lembra que são 20% para dividir para todos os autores e coordenadores. Número quatro, você pode vender o livro digital no seu site, redes sociais, site de parceiros e você tem um apoio para montar e escrever o seu artigo. Nós somos em dois coordenadores, três, então, eu faço parte da coordenação e aí tem um coordenador que vai te ajudar também, que é o coordenador técnico. Cada livro tem um coordenador técnico. Eu faço a coordenação geral do projeto e tem um coordenador técnico que vai te ajudar. Investimento, duas parcelas de R$250,00. É isso mesmo que você ouviu. só R$500,00 para você participar. Você pode parcelar no boleto, pode parcelar no cartão, tá bom? E como é que funciona? Aí você pode falar, Marcos, tá, eu gostei, achei super legal, quero participar desse projeto do Instituto Advento em parceria com a Associação, Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching, em parceria com a editora Coaching. E aí, como que eu faço? Eu quero participar disso. Então, primeira coisa, o primeiro passo para participar é você avisar o seu coordenador e mandar as fotos dos seus dados pessoais, que é o comprovante de residência, RG, CPF ou a CNH, que é a sua carteira de motorista, tá bom? Você vai enviar isso para o coordenador. Por quê? Porque ele vai preparar e enviar para que você possa preencher o seu contrato e você fazer parte desse lindo projeto. Número dois, depois que você avisou o coordenador e preencheu, você vai fazer o pagamento. E aí, o pagamento pode ser via cartão de crédito, aí você vai usar os links que estão aqui no PDF. Então, tem um link para o livro de mulheres, o livro educacional e o livro empresarial. Você vai clicar, vai direto para o PagSeguro e vai fazer o seu pagamento por lá, em cartão de crédito. Se você quiser dividir em mais parcelas, duas parcelas, vai sair duas de R$250,00. Se você parcela mais, vai entrar os juros do seu cartão, mas você pode parcelar em até 10 vezes se você quiser ou, dependendo do cartão, até 12 vezes. Mas, Marcos, além do cartão de crédito, posso pagar em boleto? Pode. Nesse caso, você vai entrar em contato com o WhatsApp que está aí no PDF, que é o WhatsApp da Fran, que está mexendo com essa parte financeira do projeto dos livros e ela vai estar, além de montar o seu contrato, ela vai fazer os boletos e vai enviar o boleto diretamente para você. Tá bom? Então, lembrando, pode ser à vista e pode ser parcelado em duas vezes. Se você precisar de mais alguma coisa nisso, parcelar em três vezes, por exemplo, fala com a Fran e ela vai providenciar isso para você. O que não pode é você ficar fora e perder essa oportunidade. Lembrando que a ideia de lançar esses três livros é para nós lançarmos o selo do Instituto Advento, é lançarmos esse projeto agora para esse ano em parceria com a editora e com a associação e nós conseguimos um valor muito, mas muito pequeno. Provavelmente, o ano que vem, quando nós lançarmos de novo esse projeto, esses valores do livro, no mínimo, serão o dobro do valor. Então, agora é o momento de você aproveitar. Agora é o momento de você estar conosco, agora é o momento de você estar participando e tomando essa decisão de ser o nosso co-autor. Sabe? Se você quiser conversar, primeiro, quer fazer o empresarial, entre em contato comigo, você vai ter o meu celular, o meu WhatsApp aí. Se você quer conversar com o educacional, você vai entrar em contato com a Mônica, que é presidente da associação, o celular dela está aí também no PDF. E se você quer fazer o de mulheres, você vai entrar em contato com a Dani, tá? E ela também vai te ajudar lá. Então, nós somos os três coordenadores, né? Se você precisar falar comigo e quiser tirar alguma outra dúvida, pode entrar em contato comigo, independente se é educacional, mulheres, ou empresarial, eu vou te ajudar. Eu faço parte da coordenação geral, nós estamos colocando já na próxima semana um coordenador também para o empresarial e aí nós vamos ter três coordenadores, um para cada livro e eu faço a coordenação geral, tá? De novo, digo para você que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, é um projeto que sai do Instituto em parceria com a Associação Brasileira dos Profissionais de Coaching, em parceria com a editora Coaching, e o que eu vejo é que nós estamos olhando para o coautor, trazendo ele para junto para fazer algo maravilhoso e transformar a vida das pessoas. Se você quiser participar, tome a sua decisão agora, entre em contato com a gente, participe desse projeto e eternize o seu conhecimento. Mostre, ajude e mostre para as pessoas que pode ser feito algo diferente, que pode ser feito algo de mudança, de transformação transformação e leve o seu conhecimento para fazer aquilo que nós viemos para fazer. Transformarmos as pessoas, ajudarmos as pessoas e fazermos com que elas possam alcançar níveis acima, níveis maiores, que elas possam ampliar não só o conhecimento, mas também cumprir a missão delas aqui na Terra. muito obrigado por você ter assistido até aqui, muito obrigado por você se interessar pelo projeto, estou à sua disposição, que Deus abençoe a sua decisão e que você esteja do outro lado conosco fazendo esses livros virarem uma realidade. Valeu, um abraço e eu te espero agora do outro lado como seu coordenador e você como nosso co-autor. Muito obrigado mesmo e até mais.